A história somos todos nós. A história é de 6 milhões de libras, libras de esterlinas, que era a moeda da Inglaterra, né? E para fazer essa estrada Madeira Mamoré. Veio muitos árabes para cá para trabalhar nessa estrada. Quando meu avô chegou aqui em 1910, já estava ficando no final dela, né? Por aqui ficou. E não foi só meu avô, né? Eu sei bem do Alfredo Sade, que eles eram muito amigos. Muitos foram embora, né? E ficou aqui, um bocado ficou aqui. Também ficou essa família do Alfredo Sade, do meu avô, do nosso era Almeida, do Mustafa Almeida, Asen. Então, esses ficaram por aqui. Ainda tem muitos descendentes aqui, né? Eu sou Francisco Camille Messias e a minha família faz parte dessa história.